Um projeto realizado pelo GAC que vai ajudar as crianças e as famílias no enfrentamento contra o câncer. É o projeto Dodói, que conta com personagens infantis bastante conhecidos, como a Turma da Mônica. Durante o lançamento foram entregues kits do projeto que vem com um boneco, livros de atividades, jogos educativos e um gibi que fala sobre a doença de forma lúdica. A iniciativa foi criada pela Abrale, a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, em parceria com o Instituto Maurício de Souza. O objetivo é humanizar o atendimento a crianças com diagnóstico de câncer. Em Sergipe, o projeto será coordenado pelo GAC. Mais de 400 crianças já beneficiadas com o projeto. A criança, antes do tratamento, ela vem resistente, vem triste, ela tem o medo de enfrentar o dia a dia dentro de um ambiente hospitalar. E com o Dodói não. Então com o Dodói ela já demonstra uma autoestima, ela já demonstra a alegria, entusiasmo no tratamento. E isso reflete, sem dúvida, nos resultados. O projeto Dodói é voltado para crianças de 3 a 14 anos, mas é motivo de alegria para toda a família. A gente sempre recebe isso, carinho, apoio, de tudo. Psicológico, nutricionista, de tudo de bom tem no GAC. E só em falar, não tem palavras, né? Para pagar o que eles fazem para nós, só em oração, né? Além dos kits, as crianças que estão internadas na Oncologia do Uzi receberam uma visita super especial. Eu estou falando dos personagens da turma da Mônica. Eu estou com o Cascão, a Magali, a Mônica e o Cebolinha, que vieram trazer mais alegria para essas crianças. Depois de visitar os pacientes na enfermaria, a turma posou para fotos e divertiu quem esperava atendimento. O médico-oncologista pediatra Venâncio Gomes disse que ficou emocionado com a reação das crianças e destacou a importância de projetos como este. Muito feliz e seremos multiplicadores desse projeto, que com certeza chegou para dar uma melhoria muito grande no enfrentamento da doença.